Ah não, gente! O Patrick voltou! Eu já falei que esse canal é meu! E dessa vez nada vai trazer o Alec e a Lau de volta! É mentira, gente! Se vocês deixarem o like, a gente vai voltar sim! Mas o quê? Da onde tá vindo essa voz? Vamos, galerinha! Vocês conseguem! Deixa o like aí! Deixa o like! Deixa o like! Deixa o like! Não pode ser! Não escutem eles! Yes! Vocês conseguiram! Eu sabia que podíamos contar com o seu like! E aí, galerinha! Beleza? Eu sou o Alec! E eu sou a Lau! Bem-vindos ao canal Alec Go! Hoje vamos descobrir o que o Patrick tá aprontando dessa vez! Então se inscreve aí no canal! Ativa o sininho! E agora bora pro jogo! Patrick Snap 2! Já começa com uma musiquinha misteriosa, né, Alec? Parece que vai aparecer um tubarão aqui do nada! Vamos dar play? Deixa que eu dou! Dá o play aí então, galerinha! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai, Capitão! Ai, ai, Capitão! Esse Capitão é muito legal, né? E maluco! Tá na água! Maluco! Você pega o palto parão! O quê? Um policial! Ah, não, galerinha! E ele tá dizendo que vai prender a gente se vocês não deixarem nos comentários! Pô, tric! Isso aí, gente! Comenta, pô, tric nos comentários! Eu não quero ser preso! O quê? Atropelou! A Sandy veio salvar a gente! Não acredito! Ele entrou no carro! Já! Atropela! 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 A galera comentou que o policial foi embora! E agora, galerinha? O que está acontecendo? A Sandy bateu! Mandou o policial pra lua! Isso aí, Sandy! Muito obrigada! Vamos para a melancia! A gente não vai pra casa do Patrick! Patrick, a gente vai pra casa da Sandy dessa vez! Não, não! Estão preparados? Eu tô! Hospital? Não era a casa da Sandy? Ah, não! É o Patrick! Ele pegou o carro! Diga que ele não está vindo para a casa da Sandy! Ah, não, né? Daí não! Temos que conversar com a Sandy, Alick! Obrigada por me ajudar! A gente tá agradecendo a ela, porque ela ajudou a gente, né? De nada! Vamos assistir ao noticiário! Bora lá, né? Não tem um filme, não? Não tem! Você viu que ela gira a cabeça 360 graus também? Aham! Por que que eles fazem isso? É assustador! Eu acho que ela é do mal! Tomara que não! Senta aí! Vamos assistir ao jornal! É pra sentar, Alick! Sente-se! Como? Deu? Deu! É o Peixe Jornalista! Alick! Falou que o Patrick saiu do hospital e está indo para a loja de sanduíche! Como é que é o nome? Siriguejo? Siricacudo! Eu sempre confundo! Ainda bem que a gente não tá lá, né? Estamos na casa da Sandy! Não vamos sair daqui, beleza, Sandy? Aham! Isso não são boas notícias! Vamos comer e amanhã iremos para Blankton! Blankton? Blankton! É a casa do Blankton! Então tá, né? É pra gente pegar pizza na geladeira! Vamos comer pizza! Que delícia! Que delícia! Mas Alick, você já reparou na casa dela que aquilo ali são espadas? Por que que ela tem espadas? Que susto, um macaquenho! Nossa! Ele parece saído de um filme de terror! Sai de perto dele! Tem espadas aqui! Será que vamos entrar em combate? Pelo menos se o Patrick aparecer a gente tem espada, né? A gente faz assim nele, ó! Vamos acabar com ele! Tá bom, mas é um porquê interessa! A gente tem que comer pizza agora! Pizza! 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 Oh! Que delícia! É de peperoni, a minha favorita! Tem melancia, abóbora, donuts, que geladeira bonita! Mas o que importa é pizza! Então vamos levar a pizza pra comer com a Sandy, que ela tá esperando! E, galerinha, qual é a sua pizza favorita? A minha de peperoni? Não, não, não! Temos que ir pra cadeira, sentar e comer! Comer pizza! Ah! Senta, Ale, que vamos comer logo! Aí! Aê! Sandy! What the... Quê? O que que deu a pizza? Sumiu! É pra gente conversar com a Sandy! Vamos lá tirar a satisfação! Ô, Sandy, por que que você comeu tudo a pizza, Sandy? Você precisa dormir! Por que que eu preciso dormir? Ela tá começando a parecer com o Potrick, não tá, Alec? Aham! Apenas durma! Assim? Assim? Tá, né? Boa noite! Onde que a gente tá? A gente tá no siriguejo! A gente tá no siriguejo! Mas o que que é isso? É um monte de Patrick surtado bizarro! Potrick! Pior, né? É Potrick, galera! Aaaaaah! O que que é isso? Era só um super pesadelo! Meu Deus, eu soltei! Meu Deus, eu joguei meu fone! Ah, a gente não tava esperando por isso! Eu não tava esperando por isso! Vocês sabiam que ele ia aparecer desse jeito? Eu não! Ainda bem que foi um pesadelo só, né, Alec? É! Ufa! Precisamos falar com a Sandy novamente! Vamos para a Blankton! A casa do Blankton! Vamos, né? Tá bom, né? Let's go! Eu espero que não seja perigoso! Vamos seguir a ação! É pra gente ir na frente? Isso tá parecendo cilada, né, Alec? E que que aquilo é? Como que a gente não viu isso antes? É o senhor cabeça de osso! Gente, eu tô começando a suspeitar um pouquinho da Sandy! Ela ajudou a gente no começo, mas agora tá ficando suspeito! Bora! Fomos! Blankton! Lá vamos nós! E o Bob Esponja? Será que o Bob Esponja vai aparecer? O que é isso? Estamos na casa de quem? Joga, 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 joga! É o Blankton! O que você quer de mim? Ela só quer conversar com ele, mas será que a gente pode ir atrás? Um banheiro no meio da cozinha? Vai! Parece que eles estão fazendo uma troca, Alec! Ela vai dar os ingredientes do sanduíche pra ele, se ele fizer alguma coisa! Que topa, Alec! E que que o Siri Cascudo tá fazendo aqui, né? E o mamaco da Zane! E o macaco tá aqui de novo, gente! É o mamaco! Esse sirigueijo parece robótico! Ele não é o de verdade! Mas mãe, não é macaco! É mamaco! Eu não entendi nada, galera! Eu só sei que eles fizeram uma troca! Que eu espero que não esteja a gente envolvido, né, Alec? E tem o sirigueijo robótico! O mamaco assustador! E é pra gente ir na cozinha pegar comida! Pra variar, né, eles fazem da gente os escravos deles! Será que tem um WC na cozinha? Tem uma privada aqui, ó! Não, mãe, tem cocô de comida! Tem cocô mesmo, lá naquela privada! Gente, que banheiro nojento! Credo, ainda bem que a gente não tá com vontade de ir no banheiro, né? Você tá com vontade? Sim, eu não! Você quer ir no banheiro? Não! Alguém aí tá com dor de barriga porque tem um banheiro aqui! Ah, mãe! Meio nojento! Eu não, tchau! Ah, obrigada! Aqui temos o siricascudo! O sirigueijo! É um peixe caranguejo com um peixe! Que comida estranha! É! Parece bom? Vocês gostaram? Tem mais alguma coisa interessante? Você gosta de caranguejo? Então vai comer ali, caranguejo! Eu achei que isso eram sanduíches, Alec! São dentaduras! Será que elas mordem? Não! Uma panelinha... Mãe, já pega a comida! Eu tô vendo? Vai que tem um lugar pra gente... Mãe, eles vão nos matar! Mãe, mas Max nos morda! É melhor a gente pegar essa faca, então, aqui, ó! Vamos pegar essa faca, galerinha? Mãe! Pra se defender! Será que dá pra pegar? É, não! Ah, gente! Sim! Ah, deu! O que que é isso? Mata! Ele parece um alarme, galera! Ele parece... Não tem como bater nele com a faca! Tá bom! Eu devolvo! Eu devolvo! Ele foi embora! Credo! Ele é o segurança do lugar! Então tá, né? Vamos só levar a comidinha de volta! Tô com a comida, pessoal! Tô com a comida! Pra quem que a gente dá? Pro Plankton? Ou pra Sandy? Sandy! Eu trouxe a comida, Sandy? Plankton! Plankton! Eu trouxe a comida... De repente, estão todos sentados! A gente vai dividir essa comidinha? Ele disse que ele não tinha amigos, Alic! Desde pequenininho, todo mundo se ajudou dele! Eu sinto muito por você, Plankton! Ele tá meio estranho! Ele não parece um pepino brilhante? Aham! Ah, não, Alic! Você não vai acreditar! É pra gente ir no banheiro! Nojo! Aquele banheiro nojento! Mas eu não tô com vontade, gente! O Alic tá, o Alic tá indo! Bora para o banheirinho! O que que a gente vai fazer? Número 1 ou número 2? Número 2! O Patrick tá acabando com todo mundo aqui! Quem que ele carregou ali, Alic? Você viu? Eu vi! Foi a Sandy! Fica no banheiro! Não sai do banheiro! Gente! Calma! Gente! É pra gente atender a ligação! Isso poderia que aparecer aqui! Onde que tem... Eu vou pegar aquela faca! Será que a gente pode pegar aquela faca? Tá iluminada aqui, né? Não dá pra pegar mais a faca, galera! Só nos resta atender a ligação? Só! E cadê a ligação? Alguém tá vendo um telefone por aqui? Ah! É o Plankton! É! Gente! O robozinho! Cadê a Sandy? Ela que ele levou! Ele levou a Sandy! A Sandy ajudou a gente quando mais precisamos, Alic! Agora a gente precisa salvar ela! O que que tá acontecendo? O que que é isso? O que que é essa filmagem aqui? 1985! Mãe, atende logo esse telefone! Vamos atender, né? Olá! Olá! Como está você, Octopus? Ele quer que a gente dê um milhão de dólares ou a Sandy vai... Temos oito horas! E a gente é o Octopus, Alic! Sabia? É o Lula no Lusco! Aonde que a gente vai arrumar? Oito milhões de dólares em oito horas! Deixa aí vários emojis de dinheirinho pra ajudar a gente! Cadê? Emojis de dinheiro, galera! Tá tudo chorando aqui, ó! Esse negócio tá chorando, Alic! Você viu? Mãe, isso é fogo! Fogo? Não é lágrimas? Ah! Só eu que tô com lágrimas! Precisamos de oito milhões! Não parece que tem oito milhões... Ah! Temos que sair daqui! Temos que sair daqui! Alic, você quer sair? Eu quero! Saia! Por aquela... O quê? Você não vai? Você tá com medo? Você já disse que eu quero sair! Você disse que eu vou sair! Poxa! Saímos! E agora precisamos conversar com o Giga Fiche! Será que é a versão Fiche do Giga da Academia? Será que vamos encontrar o Giga? Não parece o Giga, né? Parece um peixinho de nada! Que olha a bundinha dele! Olha a bundinha dele! Oi! É pra gente conversar com ele? Não! O Giga Fiche é aquele grandão! Mãe, ele tá meio suspeito! Mas ele é rosa, né? Ele deve ser legal! Mas só porque é rosa? Sim, rosa sempre é legal! Aqui é o negócio de sanduíche! A gente tá no... Sirigredo! Siricascudo? É, Siricascudo! Siricascudo! Não dá pra entender o que ele tá falando! É pra gente pegar o dinheiro da casa do Octopus, Alec! A gente não é o Octopus? E onde que é a nossa casa? Tem um milhão de casas! Alguém aí sabe onde é a nossa casa? A gente precisa desse dinheiro! Precisamos salvar a Sandy! Eu acho que... Devemos ir para lá! Estávamos na casa da Sandy, que é daquele lado! Tem uma luz lá... Alec, eu tô ouvindo um barulho! Olha pra trás! Você tá seguindo a gente, por acaso? Ele tá seguindo a gente de cabeça virada! Que bizarro! Sai correndo, Alec! Sai mais rápido que ele! Olha isso! Eu tô de olho em você! Eu tô de olho! Tá correndo! É o macaco de novo! Esse macaco tá por trás de tudo, Alec! Ai, 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 ai! É mamaco! Eu acho que é... Eu acho que é mamaco! Mãe, olha outro mamaco ali! Tem vários macacos perdidos por aqui! Olha lá! Tem alguém ali! Vamos conversar, Alec! Ah-ha! Catim! Dinheirinho! Será que... Moço, você pode emprestar esse dinheiro pra gente? Ele tem uma cara de mal, né? Deu certo? Deu! Mas, Alec, olha a cara de mal dele! Ele vai pegar a gente! Isso, não vai! Olha isso! Onde você tá avisando o meu dinheiro? Coloque no carro! Então tá! Ele deu o dinheiro e ainda emprestou um carro pra gente! Cara, gente boa, hein? Dinheiro no carro? Bora! Muito... Ah, ah! A gente ainda deu um realzinho pra ele! Ele agradeceu! Oh! É... Alec, sai correndo atrás dele! Pegue o dinheiro! Ele precisa desse dinheiro! Pra salvar a Sandy! Ele capotou, Alec! Capotou? Capotou, galerinha! O dinheiro é nosso! Vamos salvar a Sandy com esse dinheiro! É muito importante! Leve para o Gigafish! Tá, o Gigafish é o dinheiro! Oxi! Você viu que ele veio na voadora? Se você quer salvar a Sandy, você precisa me escutar! Ligue para o quarto do Potrick! Que? Pra gente ir no quarto do Potrick nem pensar? Alec, sabe o que tá escrito naquela placa? Sanduíche de humano! Tem sanduíche de cabeça! Tem drinks de sangue! Tem batata frita de irmão! Carne de humano! Não quero comer aqui, não! Tchau! Não, Alec, volta! Precisamos salvar a Sandy! Tá bom, né? Voltei! A gente precisa salvar a Sandy, galerinha! Precisamos! Olha aqui! Hambúrguers de canoas! Então tá, Potrick! Você venceu! Vamos entrar no quarto dele! Sim! Ai, o que vamos encontrar lá? Eu não sei, mas vai ser perigoso! Uh! Você tem 60 segundos para resolver a questão! Que questão? Que questão? Alec! Potrick! Dentro de todas as criaturas marinhas, qual que os cientistas classificaram como o mais inteligente? Potrick! O Potrick? O Siri? Ou o Golfinho? Potrick! Eu já li que Golfinho são as criaturas mais inteligentes que existem! Ai, Potrick! É... Potrick! Confia! Confia! É Golfinho, né, galera? Rápido! Falta só 15! Potrick! Uh! Por que Potrick? É golfinho! Ai, é Potrick! Tá errado isso! É Golfinho! Ah, ele só quer que a gente diga que é ele, mas é Golfinho! Cadê a Sandy, Potrick? Ele vai prender a gente aqui! Vai! Ah, meu Deus, a gente tem... Mais pergunta? Ai, meu Deus, agora é... Qual é o nome do animal mais lerdo do mundo? Lesma, bicho preguiça ou a gente? A gente! Você é maluco? Ai, não! A lesma é super devagar, galera! Lera! Vai, mãe! Potrick! Tá, temos que ir rápido! Já descobrimos! Potrick, Potrick! O Potrick quer se achar, né? O animal mais inteligente! E ou? A gente! É, a gente! Tá bom, Potrick! A gente é lerdo, Potrick! Vamos? Vamos fingir que a gente é lerdo! E quem é o mais forte? Potrick! A gente, o Potrick ou o garoto atrás da gente? Ele não é nada forte, galerinha, é magricelo! Vai ou é o Potrick? Tá bom, é o Potrick, galera! Eu vou... Ah, Sandy! Essa é a última questão! Escolha com cuidado! Alec, quem devemos matar? A gente deve morrer ou devemos matar todo mundo? A gente! Acabou! Mãe, a gente se safrica por isso! A gente vai se safricar! A gente precisa! A gente não é mau! A gente vai se safricar, galera! Tchau pra gente! Um minuto de silêncio pra... Ele quer que a gente destrua todo mundo, Alic! Tá bom, Potrick! Eu não acredito! A gente foi se safricar! Se sacrificar à toa! Somos os mais lerdos, tá bom? E o Potrick é o mais forte! Potrick, você é super forte, Potrick! Você é demais! E agora todo mundo? Sandy! Me perdoa, Sandy! Eu ia me safricar, né, Alic? Não deu certo, galera! Estão falando! Pressione! 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 Tá bom, vamos! Tá preparado? Já deixou o like aí, galerinha? Vai, vai, vai! Ah, meu Deus! Destruímos o estericascudo! Um minuto de silêncio, Alic, para todo mundo! Galera, eu não acredito que a gente destruiu todo mundo! Ué? O que aconteceu? Não deu certo? A mais inteligente é o Potrick... A gente fez certo, galera! O que é isso? Agora, Yon! Sim, nossa, eu não entendi o que que aconteceu! E agora? Aqui, já destruiu! Não, mãe! Não era isso! O que que era pra fazer? Era pra você clicar na Sandy! Será que dava pra clicar na Sandy? O Potrick assortou de verdade! E dessa vez ele tá ali! Vai ter volta! Será que vai ter Potrick 3? Vai ter! Galerinha, se você gostou desse jogo, deixa seu like aí! Se inscreve no canal! E ativa o sininho! Tchau! Fui! Comenta aí o Potrick! Eu tô policial, lembra?